Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e agora eu vou trazer um recado da Maria Padilha pra vocês, tá bom? É, recado da Dona Maria Padilha pra você. Mentaliza aí a sua situação amorosa e vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha pra você. Lembrando a vocês, consultas particulares, whatsapp 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos e desfazemos magias e feitiços e especialidade na área amorosa. Qual o recado da Dona Maria Padilha pra você? Escolha o baralhinho que você mais gostar e vamos descobrir qual o recado da Dona Maria Padilha pra você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, tá bom pessoal? Bom, lembrando a vocês, dá a promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom pessoal? Exatamente isso, fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Então, canal Enigma do Oriente, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha pra você, tá bom? Dona Maria Padilha, canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce, eu sou Igor Silva. Opção 1, o baralhinho roxo, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho marrom. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo que eu vou dar segmento para que o vídeo não fique extenso. Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1, a opção roxa. Recado da Maria Padilha pra você. Mentaliza aí a Dona Maria Padilha, mentaliza a sua situação atual. Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Salve Dona Maria Padilha. Aqui, gente, o objetivo aqui é rápido e direto, tá? Dona Maria Padilha não brinca. Pra você que escolheu a opção número 1. Dona Maria Padilha vem dizendo pra você, sim, que essa pessoa gosta de você, está no seu caminho e pensa em você. Essa pessoa tem desejo por você, é uma pessoa imatura, inconsequente, uma pessoa que age sem pensar. Porém, Dona Maria Padilha trazendo ele de volta. Aqui não tem disse-me-disse. Essa pessoa volta pra sua vida, você vai ter vitórias com essa pessoa. A Maria Padilha só fala pra você não deixar essa pessoa dominar a situação, porque senão isso vai trazer bloqueios na sua vida. Ou seja, não pode ser só da maneira dessa pessoa, ok? Dona Maria Padilha trouxe o recado pra você. Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços. Especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Tá bom, pessoal? Pessoal, opção 2, o baralhinho branco. O recado da Dona Maria Padilha pra você. Mentaliza a sua situação aí. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Salve o povo de rua. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha tá trazendo pra você de recado, tá bom? Então, mentaliza a sua realidade aí e vamos ver qual é o recado. Pra você que escolheu a opção número 2 aqui, qual o recado da Dona Maria Padilha? Ela diz pra você que esses seus desgastes, a sua tristeza, a sua melanconia vai passar, tá? Maria Padilha falando que está vindo um novo amor pra sua vida. Uma pessoa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma pessoa que vai te amar e te respeitar como você merece. Novidades que vão trazer uma grande mudança, um grande significado na sua vida. Maria Padilha fala aqui também que está pensando, pensando não, desculpa, que está ouvindo tudo o que você está pedindo. Ela fala aqui que as suas preces estão sendo ouvidas, que a espiritualidade está recebendo, tá bom? Recebendo tudo o que você está falando. E tudo que é seu vai vir por merecimento. Portanto, ela pede que você fique alegre, tenha positividade, que com isso você vai ter notícias que vão te deixar muito feliz. A espiritualidade, tirando todas as finalizações ruins dos seus caminhos e trazendo um novo ciclo, uma mudança, um renascimento, aonde você vai ter amor de verdade, não amor pela metade, tá bom? A Maria Padilha, quando dá amor, ela dá um amor verdadeiro. Você vai ter um amor para formar uma família, uma aliança real. Ou seja, pare de mendigar amor de quem não merece. E isso é o recado da Dona Maria Padilha para você, tá? Para a maioria das pessoas que escolheram a opção número 2. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. 21997037548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando o like, está ativando o sininho. Vocês são demais, tá bom? Opção 3. Baralhinho marrom. Recado da Dona Maria Padilha para você. Salve, Dona Maria Padilha. Opa, Dona Maria Padilha, venha. Vamos, recado para quem escolheu a opção número 3. Canal, você já sabe, é o canal da Coruja. Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. É um canal de luz. Um canal que traz para você sempre, 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 sempre um caminho. Para você que escolheu a opção número 3, qual o recado da Dona Maria Padilha? Bom, ela diz aqui para você o seguinte. Mudanças virão na sua vida. Mudanças onde você vai entrar numa harmonia com você mesmo. Onde você vai aprender a se armar mais. Onde você vai ter alegria, satisfação e sucesso. Você vai ter mais clareza, tá bom? E com essas clarezas, você vai conseguir, realmente, tirar os obstáculos do seu caminho. Ela diz aqui que você tem total possibilidade de renascer, de tirar todas as dificuldades que atrapalham a sua vida. Ela só pede que você venha ter mais alegria. Em todas as três tiragens, sai o Carta da Criança pedindo alegria. Por quê, pessoal? Muitas pessoas aqui estão perdendo a autoconfiança e estão perdendo a própria fé em si. Quando você não tem amor próprio, perde a fé em você, nada dá certo. Maria Padilha fala que vai, realmente, ressurgir novas oportunidades na sua vida. Novos ciclos começarão. Onde você vai vivenciar romances verdadeiros. Inícios com estabilidade. Pessoas que vão gostar de você como você é. Uma total mudança de ciclo vem na sua vida. No momento não está bom. Mas vai melhorar, tá bom? Maria Padilha fala que o que você está pensando, desejando, ela vai trazer para você. E quando a Pombogira fala, gente, ai de quem não escuta. Escuta que você vai se dar bem. Se a Maria Padilha está falando que vai trazer uma transformação na sua vida, acredite no que é falado. Salve Dona Maria Padilha da Sete Entruzilhadas. Muita xé para todo mundo que vê esse vídeo. Peço que compartilhe. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Pela força e gratidão da Dona Maria Padilha. Você que é fã da Dona Maria Padilha, compartilhe esse vídeo ai, se inscreva no canal e deixe seu like. Tá bom? Um beijo, um abraço. Eu desejo para vocês infinito sucesso.